O vice-presidente Michel Temer rebateu hoje a declaração do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, sobre a participação do PMDB no governo. Cunha disse que o partido finge estar lá e que o governo também finge contar com os PMDBistas. A argumentação de Temer está na frase do dia. E a frase do dia está na tela ali, Vila e Ayrton. São de quatro semanas para cá, estamos tomando deliberações em conjunto. Então, nesse sentido, o PMDB está no governo Michel Temer, vice-presidente da República. É o dilema do... nós temos um grande filósofo brasileiro, que é o Vampeta. O Vampeta, um grande filósofo, fez uma coisa pré-socrática, parecendo um heráclito brasileiro, dizendo assim, o Flamengo finge que paga e eu finjo que joga. Eu acho que é o que o Eduardo Cunha quer dizer. O governo finge que nós estamos no governo e nós fingimos que estamos no governo. Ou seja, e aí a resposta do vice-presidente da República, como é sabido, é do PMDB. A grande questão que hoje o PMDB, parcela considerável do PMDB da Câmara, claramente está em oposição ao governo. Ou cria independência o legislativo. A grande questão, eu não estou entrando no mérito de quem é Eduardo Cunha e quem é Renan Calheiros. O legislativo independente é intrínseco a qualquer Estado democrático de direito. Tem o costume no Brasil do executivo e nos três planos, municipal, estadual e federal, achar que o legislativo é só lá para assinar o que o executivo determina. Não. Ele tem que ter independência. E com independência, votar a favor ou votar contra o governo. Eu acho que essa é a questão que se coloca. Eduardo Cunha, ter sido eleito a 1º de fevereiro, presidente da Câmara, foi uma vitória da democracia. Nós não teríamos CPI da Petrobras como temos hoje, com o Hugo Mota, brilhante presidente, inclusive, da CPI, se ganhasse Arlindo Quinalha, que era um braço do Partido dos Trabalhadores. Foi vital ganhar o Eduardo Cunha. E com todos os defeitos que tem, todos têm defeitos. Portanto, eu acho que o Temer faz a leitura dele, porque o PMDB está assim. Se ficar como está, está bom para ele. Se mudar, cai no colo do PMDB a presidência. Então, está bom de um jeito, está bom de outro. Eu ouvi o Michel, algumas declarações do Michel Temer, que foram muito sensatas ultimamente. Ele não está afim de botar fogo no circo. Ele está afim de que haja uma solução. Ele está pensando no Estado brasileiro, na linguagem dele. E está conclamando os políticos que pensam no Estado brasileiro, pensam no Brasil. E deixam as divergências de lado. Dizer que eles não participam do governo, eles já participaram com mais ministérios. Hoje participam com o mesmo. Mas tem ministros nomeados, que são indicados pelo PMDB, o ministro da Agricultura é indicado pelo MDB, o ministro dos portos é indicado pelo MDB. Enfim, mas caiu um pouco a representação deles. O esporte é PRB. Não, é o Edinho Araújo. Não, o esporte é o rapaz da Igreja Universal. Não, do esporte, do esporte. Ah, do esporte, ok. Até o PRB da Igreja Universal, nomeou ministro. Não gosto de ser democrático demais, além do Brasil. Não tem ministro para ir para a igreja, começar o pessoal a fazer educação física, certamente. Mas eu quero dizer o seguinte, que o papel do Michel passa a ser importante. Ele é um bom articulador, ele tem uma boa base, tem muita experiência e acho que ele pode ser um fator de trânsito entre a Presidente da República e o Congresso, porque o que ele tem de experiência na atividade parlamentar, talvez sobre para ela a experiência que agora é dita negativa na administração pública, mas talvez dê aí para sair uma solução e um entrosamento para que a gente saia da crise. Pois é, o Assis da Cruz Camargo aqui pelo Twitter, Vila, independência no Congresso não significa ser contra. Não, ser contra ou ser a favor. Em qualquer país assim, veja o caso norte-americano que nós noticiamos diversas vezes aqui, o Obama e a maioria, ou democrata ou republicana, no momento republicano. É assim que funciona a democracia. O Congresso não está lá só para chancelar o Executivo Humano, está lá para discutir, para dizer não ou para dizer sim. Inclusive, o importante é a justiça fiscal. Independência é básico para a democracia. Mas o Major Vila tinha, no tempo da ditadura, eu era deputado nessa fase, existiam os chamados decretos-leis, então se governava por decreto. Agora, vêm as medidas provisórias, são instrumentos que não são nada democráticos com respeito às relações do Executivo com o Legislativo, porque a medida provisória já vira lei, quando editada pelo Presidente da República, já vira lei, depois que tem que ser ratificada ou não pelo Congresso. Então, ainda temos alguns risquícios na legislação que deixam o Poder Legislativo numa situação de inferioridade diante do Poder Executivo.